O que é uma constelação? E quem define o que é uma constelação? A União Astronômica Internacional, cuja sigla em inglês é IAU, é a entidade responsável por definir os nomes oficiais de planetas, exoplanetas, planetas-anões, cometas, asteroides, constelações e galáxias muito, muito distantes. No passado, as constelações se referiam a grupos de estrelas e as figuras representadas por elas nas histórias e lendas de certas culturas. Hoje, a IAU reconhece oficialmente 88 constelações que correspondem a regiões delimitadas no céu. Essa área é o Cruzeiro do Sul, essa é o Centauro e essa é a constelação do Escorpião. É assim que essa região do céu aparece em uma carta celeste moderna. E tudo dentro dessa área faz parte da constelação do Cruzeiro do Sul. Mais ao contrário do que nossos amigos na Idade Média pensavam, as estrelas não estão fixas em uma esfera. Estrelas de uma mesma constelação encontram-se a distâncias diferentes entre si e de nós. Se pudéssemos ter uma vista lateral do Sol e das cinco estrelas mais brilhantes do Cruzeiro do Sul, essa seria a nossa visão. Aplausos 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 Aplausos